Fala pessoal, beleza? TRS Gamer falando, bora pra mais um tunando aí, dessa vez um Lotus Elise. Bora lá então tunar o bichinho. Acho que o amarelo combinou com você, hein, carrinho pequenininho. O vermelho também, vamos de vermelho então. Comprando, customize, performance, máximo auto-pregrade, 30 mil cruzeiro. Beleza, ó, a velocidade dele razoavelmente boa. Vamos lá. Olha, esse aqui não tem, não tem galerinha pra equipar o Bud Shop, né, que é a frente e traseira. Não deixaram modificar ele. Então esse vai merecer uma rodinha. Vamos pôr umas rodas que giram nele aqui, bem loucona. Mais caro esse jogo é roda, galera. Pelo que eu percebi. Bem caro, ó, esse aqui. Vou pôr umas dessas aqui, ó, 6 pontos, velho. Essa aqui pra deixar nó aí pronto. Beleza. Pneuzinho, vamos pôr um pneuzinho com uma faixa vermelha aqui. Beleza. O rebaixamento. Deixa eu ver se eu pôr nessa coisa. Vamos pôr um arão grande nele aqui. Então vamos baixar o perfil. Beleza. Aro. D6, D7, D8, D8, D9, D20. Até o 20. Olha o tamanho dessas rodas, galera. Puta que pariu. Que carro. Meu Deus. Ficou muito esquisito, né? Ficou muito esquisito. Vamos pôr ele pro chão. Cadê rebaixar ele? Até no 2. Olha que rodona, galera. Até não roda direito o bagulhinho ali. Deixa eu... Acho que não ficou legal muito grande essa roda. Acho que eu vou pôr um aro... Acho que um aro 18 tá bom. Vamos ver se dá pra baixar mais ele um pouquinho. Tá. Aro 18, galera. Ficou muito esquisito o aro 20. Beleza. Esse não vou nem mexer na roda traseira. Ficou filé filézinho. Não tem muito esse. Então vamos ver aqui a cor. O vidro. Vou pôr um black. A pinça da roda, ó. Vamos pôr esse do... Meio dourado, meio que amarelo. Tem ele aqui. Não dá nem pra ver. Então vamos pôr um qualquer. Não tem nem escapamento esse aqui, mano. Vou pôr vermelho pra combinar. Uma luzinha embaixo. Vermelho também. Beleza. É isso aqui. O Lotus não tem muita coisa, galerinha. Não tem. Mas ó, ficou legalzinho. Ficou legalzinho. Cadê a roda? Rodando aqui. Roda aí, tia. Bora sair da garagem aqui pra dar uma olhada. Tem carro que não deixa eu customizar tudo. Não mesmo. Olha aí. A operação... Olha, ficou da hora, velho. Essa roda aqui. Não dá pra mudar a câmera aqui. Só rodando aqui, né? Acho que é da hora esse rodado da roda aqui, né? Rodado da roda. Essa é boa. O efeito da roda. Nossa, o carro é monstro, velho. O carro corre bem, velho. Outro, gente. Que da horinha o nosso Lotus, hein? O motorista aqui que não ajuda muito, mas fica bom, hein? O que é que eu tiro o Lotus? Então, galera. Olha aí, que da horinha. Toda hora não tem muito esse que equipar. Muito obrigado novamente que assistiu. Não esqueça de deixar o gostei. E valeu, falou. Fui.